Dona Laura, servidora da Assembleia Legislativa do Maranhão, atua no setor médico da casa Para aprimorar ainda mais seu trabalho, participou do workshop sobre saúde mental promovido pela Escola do Legislativo Nós precisamos da saúde mental no trabalho, nós precisamos de nós cuidar da nossa saúde mental da saúde mental dos nossos colegas, dos nossos profissionais da casa, dos nossos servidores Está de parabéns, parabéns para a professora, parabéns para a casa, para a Escola do Legislativo e que sempre nos forneça esses cursos maravilhosos Foram três horas de bate-papo sobre o tema com foco no bem-estar dos servidores do Parlamento Estadual Como o nome já diz, é no ambiente de trabalho, então a gente abriu esse curso justamente no mês de julho Muita gente entrando de férias, então tentamos trazer esse curso para abrir, não só para o funcionário público Aqui da Assembleia, a gente abriu o leque para fora também O workshop foi dado pela professora Amanda Matt, especialista em saúde mental Em um bate-papo descontraído, ela falou sobre a importância de manter o equilíbrio da mente no ambiente de trabalho A gente tem um público com alterações a nível da psique, do mental, então isso influencia diretamente nas atividades também laborais Não adianta a gente ter um profissional com a saúde mental doente e querer que ele faça uma atividade de uma forma excelente A gente tem que ter um equilíbrio entre o todo Os cursos da Escola do Legislativo, da Alema, são gratuitos e também disponíveis para o público externo Patrícia é estudante e não perdeu a oportunidade quando soube da realização do workshop sobre saúde mental no trabalho É um momento de pandemia, o pessoal com índice de suicídio, então isso também afeta Então com certeza a saúde mental é algo muito importante